Vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, pô, era pau de ir pra praia, cara. Aí nessa aí de ir pra praia, o Russo tava lá no Brancuí, com a mesa. O Russo já tava lá falando, gente, desce aí, pô, Russo tranquilão, né, pô. Desce aí, meu irmão, manda uma lua pro Russo. Alô, Russo, aquele abraço, Russo tranquilão, pô, desce aí, cara, pô, tô aqui, tô no quitão aqui, a gente tá fazendo um caldo aqui, vamos tomar um jeirinho aqui, tomando uma cachaçinha, desce aí. Falei, tão, demorou, fechou. Eu falei, tu é, ó, pra nós descer. E aí, parceiro, ó, tem que ser três, quatro horas da manhã, com o golzinho, com o documento atrasado, tava com a carteira atrasada, tem que ser três, por aí, vambora, ele falou, vambora, meu parceiro. Aí pegou, pegamos, desce, mano, passamos ali em nítio, zé, voado. Aí chegamos lá no Russo, chegamos lá uns cinco e meia, tal, Russo abriu o porteiro de touca, pá. Aí todo mundo aí entrando, pum. Aí, pô, essa casa, mano, era maneiro, que atrás dessa casa tinha uma cachoeira, mano. Atrás dessa casa tinha uma cachoeira. E essa casa era na frente, assim, ó. Aí, né, a entrada dela, mano, um monte de coqueiro. Essa casa era até do Rui Mar. Mandava até um abraço pro Rui Mar. E, alô, Rui Mar, aquele abraço aí. O Rui Mar emprestava pra gente, pro Russo, né, o Russo chamava a gente pra ir pra lá. Pô, era o maior resenha. Beleza. Rapaz, a casa, tipo assim, já viu uma floresta, mano? A casa era no meio da floresta, tipo assim. Pô, bicho da hora, passarinho, cachoeira atrás. Nós ficava nessa vibe, mano. Aí nós chegamos lá, cara, aí... Pô, maneiro pra caralho, hein? Pô, caraca. Aí nós chegamos e começamos a bater pá, bater pá. Daqui a pouco o sol começou a aparecer, né? Aí eu fui dando aquele clima. Eu falei, caraca, mano. Aí nisso eu peguei o violão, sei, eu tava sentado na rede. O Russo em pé, fazendo não sei o quê. E o Tuel tava sentado também. Aí beleza. Aí daqui a pouco tudo na minha cabeça o negócio. Porque quando a gente se encontra com o Russo, com a galera com o Quitão, querendo mandar um abraço com o Quitão também. Quitão grande, cara. Pô, o cara do saxofone, pô, o cara maestro, cara. E quando a gente se encontrava, cara, a vibe era muito da bossa nova. A gente ficava nessas paradas de bossa nova, blá blá blá. Aí nisso eu fiquei, pô, mano. Eu fiquei com uma melodia na minha cabeça. Eu fiquei lá na rede, assim, assim mesmo, com o violão. Aí eu fiquei, pô, pô. Ó o Tuel, pô, o Tuel, o grande compositor, queria mandar um abraço pra ele também. Pô, mano, aí já, bom, já logo gritou. Aí nisso já começou. Aí o Russo já falou uma palavra, aí já falamos. E, pô, caraca, mano, vamos fazer um samba. Agora, seis e meia da manhã, mano, nós tínhamos acabado de chegar. Tipo assim, não guardamos nada. O samba aconteceu lá, mano. Aí fizemos essa lida, assim. Tô meio debilitado, pô. Tô ficando da gripe, do final de semana. Vamos ver. A natureza, vejam só quanta beleza, arranca qualquer tristeza, de dentro do coração. Como é tão lindo, o sol surgindo no horizonte, é sempre mais uma fonte de renovação. Vou dar um pulo lá no mar, pedir a benção, vai manjar. Tristeza, não vai mais voltar. A natureza me propôs, aqui, agora e não depois. A vida é boa, chega mais pra cá. Lá, 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 lá. A vida é boa, chega mais pra cá. E lá, 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 a vida é boa, chega mais pra cá Aí essa daí, a gente fizemos lá no Bracuí Pô, mano, aí depois que a gente fez essa música, cara Pô, essa ele não gravou não, né? Não, não chegou nem a gravar essa Mas a gente tinha, pô, cara, é muita música no cult, cara Caraca, mano Foda esse som, né? Pô, então a do pai do Russo também que eu gravei Pai do Russo fez uma música e deixou pra ele de presente O Russo falou, pô, vamos gravar o samba do meu pai e tal, vamos embora Aí esse samba eu gravei no CD do Bom de Fato que rolou na época Saiu até na... gravou até na minha voz Você passou por mim tão distraída Lá no meio da avenida Eu nem pude perceber A fantasia que comprei A economia que gastei Pensando em te reconquistar Aí eu me enganei Você chegou ao lado de malandro Um amigo lá do morro Eu até considerava esse rapaz Mas voltei pro barraco tão triste Fantasia não existe Dentro do meu coração Mas não tem nada não Eu vou procurar novo amor pra mim E no ano que vem Você vai me ver na avenida assim Disse lá no de novo amor E se preciso for eu vou Passar pertinho de você E sorrir de alegria Aí, porra E sorrir de alegria Essa aí Aí gravamos essa Cara, e várias outras Muita música boa Rapaziada tem muita música na gaveta Você tem noção Vai soltar Vai soltar isso tudo aí Vai soltar Tchau